De volta com o Balanço Geral, edição de sábado, para te lembrar que amanhã, 9 da manhã, tem mais uma edição do nosso Agro Saúde e Cooperação. Quais os destaques? Vejam agora. A produção do queijo serrano, uma receita herdada dos portugueses que se mantém intacta, gerando renda para muitas famílias da Serra Catarinense. E hoje a gente está conseguindo botar no mercado um produto que tem uma história. É o queijo artesanal mais antigo do país. A gente só ama o que conhece e conhecer a nossa história nos dá orgulho. Agro Saúde e Cooperação.